Essa brisa fina, suave, que cai sob as pedras A queda dessa água cristalina me dilacera Das pedras eu vejo os raios do sol Por entre as matas contemplam essa dádiva de Deus Poeira d'água Esse paraíso, esse rio, essa gente Meus amigos num domingo sorridente Pinguelas, trilhos, nascentes e pontes Eu quero ver a linha do horizonte de trás daquele monte Minas de seus rios e das gerais Minas de seus filhos Minas de seus rios e das gerais Minas de seus filhos Minas gerais, minas gerais Essa brisa fina, suave, que cai sob as pedras A queda dessa água cristalina me dilacera Das pedras eu vejo os raios do sol Por entre as matas contemplam essa dádiva de Deus Poeira d'água Esse paraíso, esse rio, essa gente Meus amigos num domingo sorridentes Minas de seus filhos e das gerais 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 De seus filhos, Minas Gerais, Minas gerais, Minas. De seus rios e das Gerais, Minas gerais. De seus filhos, Minas Gerais, Minas Gerais.